E, gente, ó, na continuação do vídeo anterior, guardei as coisas, gente, na geladeira, guardei no armário também, ó, tá tudo aqui, ó, tudo ok, né, graças a Deus. Agora, gente, ó, já tô aqui finalizando, né, de limpar o meu banheiro, tá, gente? Tô juntando roupa, coloquei tudo ali dentro do cesto, porque eu já vou aproveitar pra mim colocar na máquina também pra lavar, tá? Vou vir passando pano aqui, já tem roupa lá em cima, ó, da minha cama, que eu vou dobrar, guardar, tá, gente? Vou separar pra mim guardar, tá? Tá um ventinho, gente, lá fora, vocês não têm noção. E aqui também, ó, já baguncei tudo, gente, vai ser eu organizando e organizando e bagunçando, né? Olha, gente, tem lixo aqui pra mim pôr lá embaixo, pra mim jogar. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, porque, ó, esse osso do leão também já deu, né, gente? Eu lavei aqui, ó, o quintal, tá vendo? Tudo limpinho, graças a Deus, tá até molhadinho, ó, porque eu ainda não puxei tudo aqui. Mas aqui dentro, ó, eu puxei toda a água, sequei, porque, gente, tava tudo escorregando, porque a gente assou carne aqui, ó, ó, ficou até a marca, ó, tá vendo? Passei um produtinho aqui, ó, mas mesmo assim, ó, ficou a marca da bandeja ali, ó, mas é isso. Lavei tudo por aqui, a máquina tá centrifugando uma roupinha ali, ó, estendi roupa também, uma plantinha eu coloquei aqui, eu tô querendo dar um pulinho lá no centro pra mim comprar uma toalha pra mim pôr nessa mesa. Aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês o meu vazinho de pimenta, olha que coisinha mais linda, gente. Tá linda, né? Eu amei, gente, amei meu vazinho de pimenta. Não sei se é comestível ou não, viu? Mas, enfim, eu comprei. Depois eu vou colocar um pires aqui embaixo, ela tava tão seca, gente, que dó. Tava seca, seca, seca. E também tirei, ó, dali do tempo, porque a terra tá bem úmida. Então eu vou deixar ele por aqui, ó, tá vendo? Vou deixar ele por aqui, ó. Deixar por aqui, porque daí ele para de tomar chuva, né? E pelo jeito, gente, ó, vai chover. Apesar de que tá limpando pra lá, né, ó. Ai, tomara que limpa pra amanhã a gente ter um feriado abençoado. Coloquei um forrinho de cama ali pra secar também. E tô terminando de organizar por aqui, gente, porque eu quero fazer umas coisas ainda e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então eu já peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom, meus amores? E bora lá comigo acompanhar esse vlog que vai ficar muito, mas muito top mesmo, tá? Vocês vão acompanhando tudo aqui comigo, tá? Aqui é tudo muito simples, mas é feito com muito amor, com muito carinho, tá bom, gente linda? Paz de Deus a todos. Que vocês possam ser abençoados através desse vídeo, através da minha vida, através da minha família. Que nós possamos passar pra vocês paz, tranquilidade, né, mansidão, que é o que a gente precisa, né, gente? Às vezes a gente tá aflito, tá com o coração apertadinho, precisando de paz, precisando de alegria, né? E é tão bom quando a gente abre um vídeo e vê coisas boas, né, gente? Ai, é muito bom, eu amo, tá? E é isso, gente, eu só quero passar coisas boas pra vocês, mensagens positivas, né? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, unigênito, por amor a mim e por amor a você. Então, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, todavia. Amém? Que Deus abençoe a todos e bora lá pra mais esse vídeo. Gente, ó, lavei duas cobertas e uma manta e uma toalha e vou colocar pra secar. Se vai secar, gente, aí eu já não sei, né? Eu não gosto que a visita dorme com coberta de uso nossa, sabe? Gosto de deixar a coberta cheirosinha pra visita, né? Tão bom, né, gente? Então eu vou botar aqui porque tá ventando e quem sabe seca, né? Vou colocar aqui na minha varanda, aqui do lado de... Bom, galera, ó, como eu falei pra vocês, amanhã a gente vai receber visita em casa, amanhã é feriado, né? E é o pessoal que a gente vai lá nas festinhas lá em Piracicaba, gente. Eles são um amor de pessoas, a gente ama muito eles. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer umas batatinhas de conserva pra gente beliscar, né? Eles vão chegar hoje, nove e meia da noite. Então, até eles chegarem, eu vou me decidir aqui o que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma janta pra receber eles, ou se eu vou fazer um café, né? Um café, uma mesa de café, que eu não sei que horas que eles chegam, né? Mas eu vou... Eu vou ver aqui, assim que o esposo chegar, eu já vou ver com ele. Enquanto isso, eu tô lavando todas as batatas aqui, ó, porque essas batatas, vocês sabem que elas são feitas com casca, né? Então, a parte que tiver meio estragadinha, a gente corta e depois eu coloco pra cozinhar com um pouquinho de água, tá, gente? Deixar essas batatinhas aqui, ó, bem lavadinhas. Certo? Era deixar ela na água um pouquinho com produtinho, né? Mas não vou colocar, não. Só vou deixar... Ela vai ferver, né, gente? Então, ela vai cozinhar assim mesmo. Só vou lavar bem lavadinha, ver o que tem que tirar aqui. E colocar na panela pra cozinhar, tá? Vamos escorrer aqui, ó, nossa batata. Jogar uma aguinha fria nela pra ela parar o cozimento, senão ela vai ficar muito molenga, gente. Ó, tá cozidinha. E agora eu vou fazer... É pra gravar a senhora também? Não precisa, amor. Eu nem tô gravando. Tá bom. Aí agora, ó... Agora eu vou deixar ela aqui pra mim preparar o tempero, tá, gente? Que eu faço pra essa batata. Hum, delícia, hein? Bora lá, então? Gente, ó, e pra mim fazer esse temperinho aqui da batata, eu vou fazer com óleo mesmo, tá? Não vou fazer com azeite dessa vez. Vou fazer com salsa e duas cebolas, tá? E vou usar o vinagre de álcool, tá, gente? E aqui no meu liquidificador, ó, já tem 750 ml de água, tá? Então eu vou colocar o álcool, o óleo, o álcool, o vinagre, o óleo e os temperos. E o sal e a pimenta é a gosto, tá bom? Gente, já tomei um banho aqui porque hoje eu trabalhei, gente, nessa casa. Vocês não têm noção. Meu marido, ele foi no... foi na igreja porque hoje tinha... É, na ensaio... reunião, gente. Hoje tinha reunião. E ele foi. Eu fiquei porque eu vou receber visita, né? Eu não sei que hora que eles vão chegar. E eu também. A Ana tá aqui também. Né, dona Ana? E a bebê, ó, gostar. Tomou banho. Menina. Colocou um pijaminha, né? Sim, pra tirar que eu ia botar aqui. Tá linda, amor. Minha vida. Ai, eu amarrei o cabelo sozinho. Ela tá toda feliz porque ela aprendeu a amarrar o cabelo sozinha, gente. Mas voltando. Fiz as batatas temperadas, né? Agora, tá cozinhando uma batata ali, já cozinhou o ovo. Porque eu vou fazer uma salada de maionese pra amanhã. E a nossa visita, maravilhosa, falou que tá trazendo um mocotó pra comer aqui. Então, eu não vou fazer janta, gente. Falei que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Não vai precisar fazer janta. Porque eles vão comer mocotó. Tá bom? E eu vou temperar a saladinha de maionese aqui. Jogar o lixo, que ainda tá ali pra mim jogar. E aguardar a minha visita chegar, gente. Vou organizando tudo por aqui. A Mirella também foi com o meu esposo. Provavelmente, eles acabem chegando aí todo mundo junto, né? Comprei água, gente, na despesa. Nem sei se eu mostrei no vídeo da despesa. Era tanta coisa que a gente foi guardando que eu acho que eu nem mostrei. Comprei água por quê? Porque a bonita esquece de beber água. E água é vida, gente. Vida. Bebam bastante água, tá bom? Aconselho vocês aí, beber bastante água, tá? Vou desligar a panela aqui, que já faz um tempinho que eu fui tomar banho, né? Eu vou desligar a panela pra mim tá olhando, tá, gente? Vou aqui amarrar meu cabelo, que eu não gosto de fazer comida com o cabelo solto, tá? Nosso almocinho hoje tá como, gente, ó? Hum, delícia. Arrozinho, ó. A batatinha da conserva que eu fiz. A maionese, ó. Que delícia, gente. Nem mostrei, né, ontem, né? Na correria, nem mostrei. Ó, que delicinha. Linguicinha ali assando. Criançada aqui, ó. Galera, Beto, amor. Todo mundo aqui, o Todd. O Toddinho. E bora aproveitar o dia, porque tá bom, tá gostoso. Bom, gente, tiramos aí o dia pra aproveitar com a família, né? Com os amigos. E não gravei muita coisa, né, gente? Só gravei um pouquinho aí do nosso almoço. Fiz um almocinho gostosinho. Antes da gente sair de casa, fiz um arroz pra trazer. E vamos aproveitar, né, o dia, né? Quer dizer, aproveitamos bastante. Agora estamos retornando pra casa, tá, gente? Hoje também eu tenho aula online, então vai ser bem correria, tá? Beijo, fiquem com Deus.